Ricardinho Ferrari, o príncipe da balada Aí me fez perder o chão Foi traição, coração de osso Todo cachorro... Ricardinho Ferrari, o príncipe da balada Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração Me treia na minha cara Mas que eu nunca vi Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outro e um motel Aí me fez perder o chão Foi traição, coração de osso Todo cachorro... Ricardinho Ferrari, o príncipe da balada Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu